Um homem é poupado, enquanto outro é levado. Até hoje, eu não saberia te responder. A morte vem para todos nós. No fim, quando se perde mais de seis mil homens em quatro horas, é fácil uma morte se tornar só mais um número. Mas para mim, o meu melhor amigo havia partido. E parte de mim desejava ter morrido em seu lugar. Os mortos deixaram dívidas para trás. Cabe aos vivos pagarem a conta. Então, está na hora de dizer adeus ao soldado William Robert Irons, um homem que eu tive a honra e o privilégio de ter sob o meu comando. A importância de uma vida é proporcional ao seu impacto sobre as vidas dos demais. Nesse quesito, o soldado Irons está entre os nossos melhores. Atlas, Wellington, Virginia, Estados Unidos. Tipo de Exo, especialista, escudo anti-motim, overdriver e estimulante. Vamos lá. Ele deixa a família, amigos, companheiros da corporação e uma nação agradecida. Ai, meu braço, velho. Olha o meu braço. Nossa, mano. Atenção. Sinto muito, Mitchell. Will era um dos nossos melhores. Olha, a gente cuida dos nossos. Do que precisamos. Com licença, soldado Mitchell? Sou Jonathan Irons, o pai do Will. Irons? Sinto muito pela sua perda, senhor. Tenho certeza que sim, sargento. Soldado Mitchell, você era o melhor amigo do Will. Vocês dois pagaram caro demais para o seu país. Foi uma tragédia infeliz, senhor. Foi mais do que infeliz, sargento. Foi desnecessária. Filho, quero oferecer-lhe uma segunda chance. Sr. Irons, Mitchell foi dispensado por seus ferimentos. Estou ciente dos ferimentos, sargento. Na Atlas, temos próteses que estão 20 anos à frente de qualquer coisa que o exército possa oferecer. Will me disse que tipo de soldado você era. Você merece lutar por um exército que seja tão eficiente quanto você. Pense nisso. Não deixe que a morte de Will seja em vão. Sargento. Minha prótese, velho. Certo. Todo mundo sabe o que vai ter dessa vez. Em suas posições. Vai, Joker. Dois no terraço. Olha isso. Três. Com você, Mitchell. Eliminos. Tem silenciador? Então vamos nessa. Atlas 01, estamos rastreando o precedente. Sala de mídia, ala sul. Copiado, Prophet. Estamos dentro. Mitchell, lance uma granada de ameaça. Acerte-os. Viu? Há montões na porta. Vamos devagar e ir em silêncio. Prepare a carga-muda. Recinto, Lindo. Senhor presidente, somos uma força de resgate da Atlas. Pode se identificar? Ah. Zulu Tango. Certo. Por favor, fique com a cabeça abaixada e perto. Certo, jovem. Prophet, temos o pacote. Partindo para a extração. Copiado, Atlas 01. Saia pela via de acesso norte. Copiado. Vamos tirá-lo, cara. Por aqui. Estamos detectando vantes no pátio de trás. Deixe que passe. Vários inimigos na piscina. Apague-os. Médicos aqui. Mitchell, tudo bem? Homem ferido! Homem ferido! Em movimento! Traga o médico aqui! Avance! Médicos! Médicos! Vem me da mão! A piscina é limpa! Vai, vai! Patrulha se aproximando. Pra baixo! Não ataque! Deixem que passem! Certo, andando. Próximo, estamos nos aproximando da via de acesso norte. Qual é o status da extração? O transporte está chegando com um pouco estimativa a 1 minuto. Vamos ter que nos enriquecerar até a carona chegar. Médicos! Detenham-nos! Desculpe, eu tirei em você sem querer. Homem ferido! Temos uma baixa! Que porra aconteceu com o seu braço? A extração se aproximou. Vai, vai! Lá está a carona! Mitchell, bota o presidente lá dentro! Que desleixo, Mitchell. Você está morto. Restaurar! Sem desculpas de equipamento. A melhor arma que você tem é seu cérebro. Use-o. Iniciando a estimulação. Todo mundo de volta às posições iniciais. Foi o braço dele. Sabia que era cedo. Esse braço vale mais pra mim do que o complexo inteiro. Como está o meu rapaz? Está em progresso. Então continue desenvolvendo. É um grande soldado. Ó! Muito obrigado. É uma tristeza que o exército não tenha mais uso para bons homens. Entra! Vou te mostrar o lugar. Vou te mostrar o lugar. Não vamos lá. O que é isso? É isso. É isso. O que é isso?